Olá galera, no desbloqueio de hoje vou mostrar como remover a conta Google do LG K8 Plus A numeração de modelo é o LG X120 BMW, o LG K8 Plus Esse que é o Android Go, né? Só mostrar pra vocês se tá bloqueado, ó, correto É, método atualizado aí, Android 9, tá? Patch atualizado 2021 Em 2022 também em diante, né? Porque esse aparelho não vai receber mais atualização de segurança Ó, bloqueado aí, tá o cadeirinho lá em cima O que a gente vai fazer, galera? Conectado aí na rede Wi-Fi, com acesso à internet, obviamente Vamos voltar aqui, ó, pra tela inicial E aqui nós vamos alterar o idioma do aparelho Ó, a gente clica aqui, em português, a gente desce aqui, ó Até esse idioma com P aqui, ó, PY, não sei falar isso aí, não sei se é russo E vamos clicar nele, beleza? Isso aí, ó Agora a gente vai iniciar, normalmente, tá? Pra gente justamente poder fixar o idioma no teclado Aqui, ó, clica nesse azulzinho aqui Apareceu a setinha? Pode apertar voltar Que nós queremos ir aqui na tela do Wi-Fi, beleza? Aqui a gente pega qualquer rede Wi-Fi do vizinho aí, tá? Que não seja a nossa Só pra poder abrir o teclado e indicar esse globinho ali, ó Tá vendo? Esse globinho aqui, nós vamos clicar e pressionar nele, ó Cliquei, pressionou, vai abrir essas opções aqui E repara que tem um... essa escrita verde aí, ó Foca... aí a gente vai clicar nela, ó, nesse ícone verde aí Foca a câmera... agora a gente vai clicar aqui, ó, nesse azul aqui de baixo E vamos selecionar o primeiro idioma A gente vai dar um clique E aqui, ó, TBO aí É o que eu consegui ler daí, né? Essa opção azul aí, ó Só clicar nela, beleza? Agora a gente fixou o idioma Vamos voltar tudo E podemos voltar pro português aí Show? Mesmo procedimento Iniciar Pular Carregou um pouquinho, mas a gente já pode clicar em voltar aqui, tá? Que a gente quer ir pra rede Wi-Fi Mesma coisa Pega a rede Wi-Fi do vizinho aí Só pra poder abrir o teclado Ó, clicou E pressionou o globinho E agora tem português, ó Configurações de idioma, tá vendo? Essa opção aí que nós queremos Vamos clicar nela Vamos aqui em adicionar teclado Aqui, ó, nós vamos descer Dependendo da versão de vocês Vocês vão ter que procurar qualquer idioma Que tenha essa setinha aqui, tá pra direita Beleza? Qualquer idioma que tenha essa setinha pra direita Só dá um clique aí E vai abrir essa opção aqui, ó Com esses três pontinhos Nós clicamos aqui nos três pontinhos E vamos em ajuda e feedback Ó, aqui Vamos clicar em usar o código MOS Dá um clique Tá vendo esse ícone de compartilhar ali, ó A gente vai clicar nele E vamos aqui, ó Clicar em Gmail Dá um clique Vamos clicar em pular No Gmail Ó, pular E aqui a gente vai clicar aqui em cima Adicionar o endereço de e-mail Aqui a gente precisa É, e outra, tá, ó Nessa opção de baixo aqui é outra E aqui é o seguinte Aqui nós vamos adicionar Qualquer endereço de e-mail válido, tá? Só botar um arroba Gmail aí Já vou mostrar o porquê Vai abrir o teclado dessa forma aqui, ó É só dar um clique no globinho, ó Um clique Pronto Voltou aí Ao normal Vou colocar aqui, ó O meu e-mail Aí é só colocar um arroba Gmail, tá? Tem que ser um e-mail válido Pra ele reconhecer essa opção aqui, ó Configuração manual Repararam que liberou aqui a opção? Então eu vou clicar em Configuração manual Essa última opção aqui, ó Exchange E aqui, ó Digitar qualquer coisa na senha, ó Digitei qualquer coisa Eu vou baixar o teclado aqui, tá vendo? Eu clico pra baixar o teclado E eu vou clicar aqui em selecionar Cliquei em selecionar Olha lá, ó Definir bloqueio Eu vou clicar aqui em definir bloqueio E a gente vai colocar Qualquer senha que a gente queira cadastrar agora Estava pedindo o PIN Eu vou colocar o padrão Ó Avançar Vai pedir pra repetir Repetimos aí Confirmar É, aqui pode cancelar, tá? Não tem importância Agora é só voltar tudo, ó E vai iniciar pedindo Essa senha que a gente acabou de cadastrar aqui Opa, cliquei demais Ó, pra quem foi abandonar o vídeo aí Se puder deixar o like e se inscrever, hein? Fortalece demais Tamo junto Deixa eu iniciar aqui pra vocês Verem que vai pedir a senha que a gente acabou de cadastrar Ó, não copiar Ó, tava pedindo Um PIN E agora A senha que a gente acabou de cadastrar E já vai tá a opção pular a conta Google ali, ó Ó, lá Pular Agora é só Iniciar Normalmente o aparelho Facinha-se aqui, hein, galera Aí, galera Desbloqueado 100% Quem puder escrever e deixar o like, fortalece demais Lembrando que essa senha que a gente cadastrou aqui É só ir lá nos ajustes E ou trocar a senha Se for de vocês Ou se for celular de cliente É só remover a senha lá Beleza? Galera, tamo junto, hein Obrigadão